Esse meu jeito de viver, de quem nunca foi igual A minha vida é fazer, por bem vencer o mal Pelo mundo viajarei, tentando encontrar O pokémon e com o seu poder, tudo transformar Pokémon, temos que pegar, isso eu sei Pegá-los eu tentarei Pokémon, juntos teremos que o mundo defender Pokémon, temos que pegar, isso eu sei Pegá-los eu tentarei Vai ser grande a emoção Pokémon, temos que pegar, temos que pegar Esse meu jeito de viver, de quem nunca foi igual A minha vida é fazer, por bem vencer o mal Pelo mundo viajarei, tentando encontrar Um pokémon e com o seu poder, tudo transformar Pokémon, temos que pegar, isso eu sei Pegá-los eu tentarei Pokémon, juntos teremos que o mundo defender Pokémon, temos que pegar, isso eu sei Pegá-los eu tentarei Vai ser grande a emoção Pokémon, temos que pegar, temos que pegar É isso aí gente, Pokémon Abraço